Fala galera, aqui quem fala é Luke, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha coleção de Nintendo, um pouco mais da minha coleção né Por enquanto eu mostrei a coleção de Xbox e Resident Evil, e agora eu decidi que eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção de Nintendo, que eu gosto bastante Cara, eu sou nintendista durante bastante tempo, inclusive o primeiro console que eu joguei foi o Super Nintendo na minha vida, inclusive foi a fita do Super Mario World E o Wii foi o videogame que eu mais joguei na minha vida inteira, assim, de consoles Então aqui estão os meus videogames, eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente, e contando algumas histórias aí, mostrar alguns jogos que eu tenho deles O Switch está ali, instaladinho, que eu estava jogando ele, inclusive é o console que eu mais jogo ultimamente, é o Nintendo Switch E eu vou mostrar um pouquinho dos jogos também que eu tenho dele, tanto digital quanto mídia física Bem, começando aqui com o Super Nintendo, eu tenho esse aqui, o modelo FAT, esse aqui eu peguei de segunda mão mesmo O meu primeiro Super Nintendo, ele era o Baby, era o Baby que é menorzinho, tananã E cara, eu tenho aqui, só essa fita né, eu não comprei muito jogo de Super Nintendo ainda Eu fui atrás do Super Mario World né, que pra mim é um dos melhores jogos do Super Nintendo Acho que pra mim só perde pro The Legend of Zelda, Link to the Past, que eu gosto pra caralho Na verdade eu amo Zelda, é minha segunda franquia favorita, só perde pro Resident Evil E mais ou menos ainda né Então tá aqui Super Mario World, inclusive essa fita aqui, ela tá com todas as 96 saídas Inclusive eu tô fazendo série de Super Mario World no canal, vou fazer as 96 saídas E tá aqui cara, a fitinha aqui muito bonita, originalzão, peguei lá no meu game usado Uma excelente, lógico que eu pego bastante coisa Temos aqui meu Nintendo 64, que inclusive é meu console favorito né Eu gosto muito do Nintendo 64, apesar de ele não ser um console que eu não tive na infância Mas eu amo os jogos dele, eu amo o The Legend of Zelda Ocarina of Time Majora's Mask, Mario 64, é meu Mario favorito É um console muito legal, principalmente por causa dessa fita aqui que eu tenho original também Que é o 007 GoldenEye Que eu joguei muito esse jogo cara, em casa dos meus amigos, com meu pai, com meus primos Então é um console bem emblemático pra mim É um console curioso né Na geração que ele tava lá, no Play 1, Sega Saturno, ele era o único que usava fita Inclusive isso aí foi meio um vacilo da Nintendo Lá na história dos videogames, ela não queria pagar royalties para a Sony E aí ela resolveu, até hoje na verdade ela não quis né Porque pra quem não sabe as mídias, tanto do Wii quanto do Wii U Elas são proprietárias da Nintendo né Proprietárias não, acho que foi a Philips que fez pra Nintendo É mais ou menos assim a história Eu não tenho o Gamecube né Até porque ele tá um pouco salgado o preço, eu quero ter mais por ter Porém o Wii ele roda Gamecube nativamente Então isso não é uma necessidade de ter o Gamecube, entendeu Como ele roda nativamente eu jogo jogos de Gamecube nele E tá bem acabado, vocês podem ver que ele não tem a carcaça aqui ó De lado aqui, e ele não tem a carcassinha da frente Mano esse Wii eu tenho ele desde 2009, 2009, 2008, por aí Eu não lembro muito bem quanto eu peguei esse Wii Mas faz muito tempo mesmo É, inclusive é o console que eu tenho mais jogos originais na minha coleção É, joguei muito Nintendo Wii durante muito tempo E é um console cara, que eu amo muito, sério, de paixão É um jogo que eu joguei muito Virtual Console É, eu, resumindo, eu participei muito ativamente do Wii Eu jogava Mario Kart Online É, um console que eu fiquei muito ativo nele Próximo consolezinho aqui Nintendo 3DS Esse aqui não foi o meu primeiro 3DS que eu tive né Meu primeiro 3DS foi um XL, ele tá aqui Bonitão, é o modelo Gold Peguei ele usado depois de um tempo E, cara, saiu bem barato Na verdade esse aqui foi um puta de manchado na época Eu paguei uns 300 conto nele E ele veio com uma cacetada de jogo original Veio com a caixa, manual Veio a porra toda, véi Foi um puta de manchado bacana na época Que eu paguei O cara tá se desfazendo pra comprar um jogo de Switch Comprei na época que tava saindo o Switch, né Acho que faltava um mês pra sair o Switch Ele já tava se preparando pra comprar jogos de Switch, né E eu fui atrás de um 3DSzinho bem bacana Bem bonito O Wii U Esse aqui foi um console que Foi o meu primeiro console dessa geração, né Eu não peguei ele depois Eu comprei ele Próximo do início do lançamento dele Não no lançamento dele, né Ele lançou em 2012, mas Eu peguei ele quando ele ainda estava na ativa Calma aí que eu Subi um pouco a câmera aqui Eu peguei ele quando ele estava na ativa Ele Em 2015 mais ou menos que eu peguei Já tinha o Mario Kart 8 Tinha um jogo já na biblioteca Um console que eu joguei também bastante Inclusive eu conheci muita gente Muitos dos meus amigos atualmente Eu conheci no Wii U Jogando Splatoon Que a gente jogava bastante Mario Kart 8 Etc Muito legal, cara O Wii U é um console emblemático Apesar de ele ter me dado algumas decepções, né Por exemplo, eu esperava o Mario Galaxy 3 nele Eu esperava um Um Metroid Eu esperava que ele fosse igual a um Wii Porém ele é um console muito legal, cara Ele tem retrocompatibilidade com o Wii nativa Inclusive fica bem bonito Parece que está usando um cabo componente do Wii No caso eu uso o HDMI É... Além de De... Ele ter a Virtual Console Que eu sinto saudade no Switch E chegamos ao último console da Nintendo O Nintendo Switch É o console que eu jogo atualmente Inclusive Ligar ele aqui Ele desligou aqui Eu tinha deixado ligado Aqui dá o Joy-Con dele, né Inclusive o meu está com aquele probleminha de drift Está aqui o consolezinho ligado Bacana Inclusive não está Calma aí O Joy-Con não está conectando Nectou Beleza Aqui está o meu Switchzinho, então É... Aqui tem o YouTube, né Eu estava vendo um... Um vídeo do meu canal mesmo Para ver como ficava no... No próprio console Eu assino no Nintendo Switch online, né Então eu tenho aqui o... O... Acesso aos jogos dele, né Que são a coletânea que a Nintendo dá de... Né Super Nintendo E etc Bem legalzinho Tem muito jogo legal Tipo The Legend of Zelda Link to the Past O próprio Super Mario World Tem jogo pra caralho Eles adicionam bastante jogos Tem aqui o... Pra mim Um dos melhores jogos de todos os tempos, né The Legend of Zelda Breath of the Wild Inclusive eu estou indo atrás do 100% Eu já zerei esse jogo várias vezes Inclusive na época do lançamento Eu comprei ele no Wii U, né Joguei ele no lançamento no Wii U E aí depois de um tempo Eu peguei pro Nintendo Switch Que é um puta jogo da hora pra caralho Eu peguei com as DLC também Muito foda Tem aqui o Minecraftzinho Que eu peguei numa promoçãozinha Nunca pode faltar o Minecraft, né Minecraft é um jogo que eu gosto de abrir Pra relaxar, desestressar Pô, você monta ali a sua casinha ali Faz altas construções Eu gosto pra caralho de Minecraft Inclusive posso estar trazendo o vídeo Temos aqui Dark Souls clássico Nunca falta pra mim Dark Souls em nenhuma plataforma Inclusive essa aqui foi a primeira versão do remaster Que eu peguei Inclusive eu peguei por um preço muito bom essa versão Que Hollow Knight Esse jogo simplesmente incrível Não tem nem o que falar Pra mim é um dos melhores jogos já feitos Inclusive parte independente O jogo é simplesmente sensacional Trilha sonora Personagem, ambientação Tudo é perfeito nesse jogo Temos aqui o NES Que é o joguinho Tem esse Animal Crossing Que não é meu, né Eu baixei ele num negócio da Nintendo Que eu nem entendi como funcionou Tem o Super Mario Odyssey, né Classicão esse jogo Que não pode faltar pra quem tem o Nintendo Switch Muito bom Lembra muito Mario 64, sabe Na questão de exploração de cenários Pegar itens colecionáveis Estrelas Vai desbloqueando novas coisas Muito louco, velho Muito louco mesmo Eu gosto pra caralho desse jogo, inclusive Cuphead Classicão Joguei durante bastante tempo Cuphead No lançamento eu peguei no PC, né E aí Mano, eu joguei muito Cuphead O Manuel adora esse jogo A arte visual desse jogo é simplesmente sensacional Trilha sonora Tipo uns desenhos Tipo Pica-pau Anos 60, tá ligado? Anos 30, na verdade Anos 30 40, 50, 60 Desenhos daquela época, entendeu? Tom e Jerry Muito bom Fortnite É um joguinho que eu jogava muito com amigos Assim Aqueles mesmos amigos que vieram do Splatoon Do 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 Wii U Eles vieram pra cá e começaram a jogar Fortnite Então eu jogava com eles Nunca joguei bem Fortnite Skyrim, né Jogo foda pra caralho Muito bom É um RPG Tem mais uns softwares aqui, né Vou abrir aqui Tem bastante coisa Aqui eu tenho The Witcher 3 Esses aqui eu tenho mídia física The Witcher 3 Resident Evil Revelations 2 Resident Evil 1 Remake The Flames in the Flood Que esse jogo é foda pra caralho É um joguinho de sobrevivência muito legal Resident Evil 4 Não pode faltar, né Resident Evil 4 Até na calculadora Don't Starve Um jogo que eu gosto bastante Trouxe no canal durante um tempo Pensa em voltar com ele Esse joguinho aqui Super Mario Bros. 35 É bem legal Tipo um Battle Royale de Mario Hoje em dia sai Battle Royale de tudo Resident Evil 0 Layers of Fear Jogo muito bom de terror Inclusive recomendo Outlast 2 Já trouxe no canal Nunca terminei aquela série lá Pretendo voltar com ela Vou ver um dia aí pra voltar com ela Swords and Soldiers Esse joguinho eu jogava bastante no Wii É um joguinho de É... Como que eu posso dizer? É um joguinho de defesa Tipo base Ah Taca base do inimigo Legal de jogar com amigos Isso aqui sozinho é uma merda É... Castle of Hearts Esse joguinho que eu peguei Achando que era tipo um Dark Souls Ele é tipo um Dark Souls mesmo Só que Eu particularmente não gostei muito dele não Tá? Eu peguei com aquelas moedinhas douradas Que a Nintendo dá Helio T-Cast também Peguei com aquelas moedinhas douradas Tava um centavo Um cento né Tava no dólar É... Demo do Monster Hunter Dauntless Tetris Eu joguei um pouquinho desse Tetris aí É legalzinho Aquele Sky... Sky... É... Ou Blades né Que saiu pro... Série The Elder Scroll Pro... Pro... Pro celular Chegou no Switch também Animal Crossing New Horizons Rocket League Jogo que deu de graça Aqui recentemente Se tornou de graça Até no Switch Então esses aqui são os meus consoles Eu vou mostrar um pouco dos outros jogos né Esses aí são jogos de Switch Que eu tenho tanto digital Quanto mídia física Mas eu vou mostrar aqui As mídias físicas também Eu guardo aqui nesse Guarda-roupa aqui Vocês podem ver que tem Algumas coisinhas aqui Ali tem o Gamepad O Xbox A caixa do meu Wii U Que é do Super Mario 3 Do World Inclusive Anunciaram recentemente Não, anunciaram não Já lançaram O Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Que é uma... É um Mario com extra Do... Do... Do Bowser lá Que eles caram pro Switch Eu pretendo pegar E trazer pro canal Achei bem legal Aquele modo lá do... Do Bowser É quase um jogo novo né Só que utilizando a mesma engine Do... Do Super Mario 3D World Aqui temos aqui A caixa do meu 3DS Aqui tem um... Controles em fliperão Do Pac-Man Bem bonitinho Tem ali a caixa de um controle paralelo Do Wii U Que eu comprei na época Tem caixa de dois iPhone's aqui O Retro FC Que é um consolezinho Xing Ling Que roda Super Nintendo Bem legalzinho inclusive Temos aqui a caixinha Do meu Power A Do Zelda Eu nem mostrei aqui Eu tenho aqui ó O Power A Do The Legend of Zelda Que bem bonitinho Ele é cromadinho Ele é um controle com fio Da Power A Eu não tinha dinheiro Pra comprar o Pro Controller Até porque na época A Nintendo não tava no Brasil Ainda quando eu peguei Ele tava custando uns mil pau O Pro Controller E aqui tem a basezinha do Wii E aqui tão os meus jogos Aqui tem os de 360 Que vocês já viram ali na live Aqui tem os do Wii Que é uma coleção que eu tenho aqui Bem grande Na verdade tem até os jogos digitais Do Wii U Mas eu não vou ligar o Wii U Só pra mostrar os jogos digitais Porém eu posso citar alguns aqui Tem o próprio Zelda Tem o Zelda Twilight Princess Tem o Mario lá O 3D World Que vem junto com ele Nintendo Land New Super Mario Bros. Wii Tem muito jogo Que eu comprei no Wii U Digital Inclusive minha voz Deve tá zoada Quando eu coloco aqui Então aqui tem os meus jogos de Wii New Super Mario Bros. Wii Um jogo que eu joguei bastante É um jogo extremamente divertido Bem legal Cara Tem aqui o meu Mario Kart Wii Que é o jogo que eu mais joguei De Nintendo Wii Tanto online Aqui tem um Play 2 Como vocês podem ver Tem um Play 1 também Que eu gosto bastante também Aqui tem o Mario Kart Wii Tem o Que eu joguei muito O Lego Star Wars eu joguei muito pouco Eu joguei muito no DS Na época Eu tenho um DS Esqueci até de mostrar eles Pra você Vou mostrar Pro 6 Eu tenho um DS também Na coleção Ele não tá funcionando Mas eu deixo ele guardado Por recordação Tem ali então o Lego Eu joguei bastante esse daqui No DS Tem o Wii Fit Que veio junto com aquela balança Que eu tenho também É o Mario Sonic Deixa eu até dar uma Mario Sonic O primeiro lá Das Olimpíadas de Pequim Tem o Sonic The Secret Rings Esse aí eu nem cheguei a zerar Não gostei muito da gameplay não Super Smash Bros. Brown Medal of Honor Heroes 2 Rayman Orange Esse aqui inclusive Esse Rayman Orange Foi o primeiro que eu peguei Aqui no Brasil Eu comprei na FENAC Na época que existia FENAC Sonic Colors Simplesmente sensacional Um jogo incrível Call of Duty Black Ops 1 Sim eu tenho a edição do Wii Tem ali a capinha branca Aqui é o Wii Sports Do Wii U a gente tem aqui Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty eu sempre gostei bastante Do modo Zombies Zombie U Um dos grandes exclusivos Pra mim do Wii U Apesar de ele ser um pouco fraco Do jeito que eu não imaginava Eu imaginava um jogo Um pouco melhorzinho Mas não é um jogo ruim Eu gosto das mecânicas dele De gamepad Essas coisas Eu acho que fica interessante No jogo Assassin's Creed 3 Que foi o primeiro jogo Que eu peguei do Wii U Na verdade O primeiro jogo que eu peguei Que eu comprei Porque o meu Wii U Ele já veio com Super Mario Bros. Studio War De Nintendo Land E eu já recebi Já o Bayonetta 2 Que tá aqui do lado Esse aqui é o Bayonetta 2 Que vem o disco do Bayonetta 1 Junto Jogos foda pra caralho Tem o Mario Sonic ali Splatoon The Legend of Zelda Wind Waker HD Esse aqui eu comprei Faz pouco tempo Peguei no meu game usado Esse Super Smash Bros. Brown Brown não é O Super Smash Bros. U Eu peguei no meu game usado Inclusive é um jogo Que a gente joga bastante Aqui em casa Super Smash Bros. U Temos aqui o jogo de 3DS Epic e Mickey Esse aqui são os que vieram junto No caso os que vieram junto Foram o Epic e Mickey O Lego Star Wars O Super Mario 3D Land Que é incrível Esse jogo Simplesmente sensacional O New Super Mario Bros. 2 Das moedas E veio o Não O The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Eu comprei Eu comprei digital primeiro E depois eu quis comprar A mídia física dele Porque eu amo pra caralho Esse jogo Então resolvi comprar Eu quero o Majora's Mask Porém o Majora's Mask Tá muito caro Temos aqui então O O O switchzinho aqui Temos aqui então The Legend of Zelda Breath of the Wild Que tá ali dentro do console Temos aqui o Dark Souls Remastered The Witcher 3 Wild Hunter E The Elder Scroll Aqui as mídias físicas Deixa eu pegar aqui Depois eu arrumo um pouquinho aqui Tá aqui então The Witcher 3 O Zelda Mostrando aqui um pouquinho E o Dark Souls Tá foda Mexer aqui Eu deveria ter deixado Em cima da cama Na verdade Pra vocês Tem aqui então O Dark Souls Remastered Do Switch E temos aqui Skyrim Mídia física Essas são as mídias físicas Que eu tenho Do Switch Passando aqui Pra outro lado Guarda-roupa Tem os Resident Evil Claro Tem alguns de Nintendo Que vocês já viram na coleção 3DS O próprio Wii U Os de Nintendo 64 E tem o Eu tenho uns livros ali do Zelda Eu tenho aquele livro de artes do Zelda Tem uns filmes aqui Tem o Funko do Gohan Tem a base do 3DS E aqui tá o DS Lite Ele tá quebrado aqui do lado E ele não liga mais Então só guarda de recordação Tem a pitch ali Do McDonald's E tem a caixinha do The Witcher Que vem o The Witcher 3 Vem o mapa Vem o Vem tudo Vem a porra toda Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa aqui é a minha coleção de Nintendinho Eu tô trazendo os vídeos agora de Nintendo Começamos a iniciar a série do Do Mario World Inclusive tá ali aberto Eu tô terminando de editar Na verdade não está rolando no canal Tá rolando no canal agora Porém eu tô meio bugado É porque eu gravo vários vídeos ao mesmo tempo E posto eles depois Agora eu não postei eles Mas eles vão estar no canal já Então acompanha aí a sériezinha do Super Mario World Eu tô vendo uma placa de captura Pra eu poder trazer Diretamente do console Porque eu quero trazer muito jogo Mario Odyssey é um exemplo Quero trazer também Mario Odyssey A porra toda Zelda principalmente Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Compete com seus amigos E se inscreva sem deixar se não é inscrito Um grande abraço pra vocês Falou